Seu amor O tesão não existe entre você e eu Tá na flor da pele, tá no beijo seu Explodindo o amor, exalando o paixão Somos dois escravos de um só coração Está escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar O que é óbvio eu e você Coração não bate esperando você Meu peito arde, sofre e chora louco pra te ver Te confesso, tá difícil segurar Sem você aqui comigo Coração não bate esperando você Meu peito arde, sofre e chora louco pra dizer E amei, amo e sempre vou amar Sabe bem está escrito em meu olhar Que fui feito pra você Fica assim Pra ficar bonito Eu tô cada vez mais apaixonado Está escrito em algum lugar Que esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar O que é óbvio eu e você O que é óbvio eu e você Coração não bate esperando você Meu peito arde, sofre e chora louco pra te ver Te confesso, tá difícil segurar Sem você aqui comigo Coração não bate esperando você Meu peito arde, sofre e chora louco pra dizer Que venhamos sempre vou amar Sabe bem está escrito em meu olhar Que fui feito pra você Sabe bem está escrito em meu olhar Que fui feito pra você Pra você Uh, 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 uh Tchau.